Cê sabe que ao invés do Dub ir no quiropraxista, ele vai no alinhamento, né? Já me perguntaram se eu pagava o PVA. Quando o Dub casar, a mina vai assinar o Duque aqui. O Dub toma banho no duchinho. Quando o Dub chama o Uber, vem uma plataforma aqui, mano. É que virou tria. Fico louco, hein? Deixa o Db aí, deixa o Db aí, deixa o Db aí. Tchau, Dub. Falou, Dub. Falou! Valeu! Mano, cavado com os caras que... Trombeio os moleque no Poço da Europa. Rapaziada, a gente acabou de sair de um podcast lá do Instituto Full Power, um podcast chamado Meio Gente For Speak. A gente fez uma sessão no final ali só com piada pra deficiente, pra cadeirante. Eu era o foco, então sem vitimismo nenhum, com a agulha da risada. A gente deu muita risada, eu passei em pau com as piadas. Tava bom demais. Então assiste o vídeo até o final, deixa o like e se você tem uma piada boa, vai lá no comentário e solta. Mano, rapaziada, e mano, vem passar Valdir, que esse vídeo tá sensacional. Eu tenho uma dúvida, ele tem um adesivo dele, no carro dele, pra identificar que ele é cadeirante. Só que é uma cadeira com bonequinho, e aí tem um outro bonequinho de rabo de cavalo... Fazendo um blowjob. Fazendo um blowjob. É válido? Não. Pro CT? Não, porque você tem... Não é. Eu tenho, mas eu tenho a plaquinha, a plaquinha que vale o adesivo. Eu podia ser só um entusiasta de cadeirante. É porque você tem a simbologia internacional. A simbologia internacional, então assim, obviamente que... Se bem que internacionalmente todo mundo sabe o que significa isso. É, então dois cadeirantes se chupando. É... Não, é um cadeirante põe no outro cadeirante. É uma cadeirante chupando um cadeirante. Eu ia dar certo, teria que ser tipo um meia-nove de cadeirante. Como é que seria um meia-nove de cadeirante, mano? Seria tipo um oitenta e oito, mano? Seria tipo um oitenta e oito, mano? O Subaru da BRX, tá ligado? O Subaru da BRX, tá ligado? O Subaru da BRX, tá ligado? O Subaru da BRX. O BRX. Cê já transou com o outro cadeirante? Ia ser bem difícil, né? Vai dar um enrosco, hein, Camilo? Você é louco, velho. Vai bater uma cadeira na hora. Manja quando duas pessoas têm aparelho esse beijo e enrosco com os enrosco. É você enrocando cadeira com o outro, mano. Imagina as cadeiras enroscadas, um caído no chão, outro também. E aí fica foda, mano. E aí fica foda, mano. Me ajuda a levantar, hein? Tem ladão, tá ligado? Deus tá vendo. O nome de um cadeirante transando contra um cadeirante é um trenzinho. Cheiozinho da alegria. Cheiozinho da construction derby. E o primeiro vagão é viado, é isso? GTA. O que tá no meio é meio viado só, é isso? Ó, só pra deixar claro, o doutor tá aqui. Eu tô autorizando as piadas, são comigo, tá? Não vamos acessar eles. Beleza. Obrigado. Você sabe que ao invés do dubby no quiropraxista, ele vai no alinhamento, né? Alinhamento, balanceamento. Ai, caralho, velho. Ele viu a cambagem do Corvette e do Luan. É, ele quis fazer igual. Eu quero essa. Os caras falam que se a polícia me pegar Tchan no racho, eu não vou pra delegacia, eu vou pro pátio. Caralho, você tá com uma cara de sono da porra, mano. Não, velho, tudo me segura. Eu sou muito idiota. Não, não, não segura não, não segura não. Segura não. É que eu não posso ficar rindo, não posso ficar rindo. Por que não? É, porque a gente tá conversando, né, velho? Eu tô conversando retardado. É, quase retardado. A gente tem o Spina aqui na mesa. Spina rindo, parece um Passat e a Raiana segura. Dabby com dor nas pernas, passa WD? Caralho, bom demais, velho. Já me perguntaram se eu pago no PVA. Ah, você paga? É, mas você paga. Caralho. É 2%, é utilitário. É utilitário. Mas quantos anos você tem? Depende. É, depende. Você anda ou andando? Passou dos 20 e já era. Eu não tenho RG, eu tenho Renavão. Legal. Quase golpou, né? Aí, ô, segundo de novo. Parece eu que fui. Não, legal o cara, o advogado de Dub, né, faz... Ah, você não é o advogado de Dub. Eu convidei, mas ele não quis. Ainda não, é. Ainda não. Não, mas é sério, o cara vai... Ó, fulano de tal, portador do RG tal, inscrito no CPF tal, Renavão tal. Ô Dub. O Dub foi comprado no leilão do Freitas, mano. Mede a conta. Quando as meninas terminam com você, você vai... Você vai rastejando atrás delas ou não? Se roubar a minha cadeira, eu não vou ter opção. Não, mentira, eu pago o enfermeiro pra isso. Meu Deus do céu, o enfermeiro é só... Quando o Dub casar, a mina vai assinar o Dud. É o divórcio. E não vai ser mestre de seromônio, vai ser o popô. O juiz, o juiz é o popô, mano. Não, o Dud é só na hora do divórcio, né? Tá passando pra ela, hein? Pô, o Dub chocando muito, velho. Pô, mandou muito essa do Dub. Cara, a hora que o Dub casar vai ser a TPVE, porque o bagulho tá moderno. É, agora mudou, né? Ai, caralho, velho. Vai fazer o maldo de misturismo, velho. Ai, caralho. Mas Dub, você participa do rodízio ou não? Quando o Dub quer trocar de roupa, ele vai no tapeceiro, mano. Ele vai na puta do Dub, anda sem placa, mano. Ele vai trocar de roupa na tapeceira de alemão. Alô, Erico! Complementei, complementei. Foi boa, foi boa. Caralho, meu senhor. O advogado do Dub é o popô. O advogado do Dub é o popô. Ai, caralho, meu Deus do céu, velho. Nossa, velho. Eu já chorou de ir aí. Que bosta, hein? O Dub toma banho no duchinho. É sem chão, pô. É sem chão, pô. Sem dúvida que pau, hein? Sem dúvida que pau, quem usa o sorriso? Quando o Dub chama o Uber, vem uma plataforma. Mas brincadeiras à parte, eu acho que ele vive aqui na loja. Quando ele chama o Uber, vem um alemão da cara, meu caralho. Mas brincadeiras à parte, agora eu sei porque ele vive na lojinha em fupá. Viu só? Viu só? Caralho, que cheiro de João Tex. Caralho, bom demais, velho. Caralho, velho. Não dá ideia, né, que os caras pegam. Mano, eu vou mandar pro... Doutor, pode falar que você nunca teve tanto processo fácil pra ganhar. Porra, quando eu quiser trocar de carro, eu vou entregar o Dub pela FIIP lá na sua casa. Gostei do advogado, parece o dedão do Pé-100. Cê vai gostar a hora que chega a intimação na sua casa. Pessoal da mesa, por favor, pega o IP do rapaz. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Esse é bom, hein? Esse é bom, hein? Esse é demais, velho. Pá! Golpe! Essa foi bancada, hein, velho. Eu vou cair! Mano, cês ouviram a música? Ô, presta atenção. Não dá risada. Vai dar direitos autorais. Ô, melhor é a marca que ele for no painel. A procuração, por favor. Agora, põe o vídeo da Rê aí, caindo. Ficou o símbolo 4 no meu rosto. Põe, boa noite, galera. É isso aí. Só queria dizer que a cama do Dub não é uma cama, é uma vaga de garagem coberta, tá? Até quarta-feira que vem, tamo junto, valeu. Fique com o D-Bain. Fique com o D-Bain. Deixa o D-Bain, deixa o D-Bain. Tchau, D-Bain. Tá nem fodendo. Fique com o D-Bain, sacanagem, velho. Por isso cês arrancaram a borracha da minha cadeira, seus filhos da puta? Cês sabe quando o doutor fica aqui, por favor. É isso? É sério, eu vou falar. Ah, quase derrubei o celular ao vivo. Eu vou gravar ao vivo com vocês. A gente não vai tá aqui. Caralho, agora que eu fui ver aqui, cê é a borracha da cadeira, velho. Doutor, tô te filmando. Opa. Ó, os filhos da puta saíram ali. Se vocês causarem, eu vou causar. Fique logo uma cena, caralho. Se vocês causarem, eu vou causar. Por que que tá com a luz acesa aquilo ali? Pera aí, pera aí, Dami. Vou te ajudar. Pera aí, pera aí, pera aí. Mentira logo. Pera aí. Aí cê tá colocando na frente da câmera. Cê tá me empurrando. Pra cê interagir com a galera, ó. Põe o celular aqui. Liga o... Mostra a cara. Liga o YouTube. Assiste a live, ó. Põe ao vivo. Nem fudendo. Vocês deixaram ao vivo mesmo. Tá ao vivo, truta. Aí cê vai aqui, ó, respondendo a galera. Boa sorte. Falou. Valeu. Mano. Nem fudendo. Que vocês desligaram a luz, deixaram ao vivo e foram embora. Cês são... Ah, véio. Mano, isso é... Ó, eu vou processar muito vocês. Cês tão fugidos. Pior que o advogado saiu. Ô, eu não consigo nem sair do lugar. Vocês prenderam aqui, véi. Eu quero ver os comentários. Ainda tá no Bruno aqui. Tá atrasado. Ô, Bruno. Matheus. Alguém, véi. Ô. Eu tô ouvindo vocês conversarem aí fora. Largaram o aleijado sozinho. Olha que bando de filha da puta. E tá ao vivo. Vou processar todo mundo. Até quem tá rindo aqui. Tomar no cu. Sabe o que é foda? Eu vou explicar pra vocês. Já que eu vou bater papo agora aqui, né. Eles tiraram a... Eu tenho... Eu preciso de uma borracha na cadeira pra poder empurrar a cadeira. E eles tiraram de um lado. Até aí, por mim, beleza. Mas se for empurrar só o teu lado de borracha, vai ficar rodando. Vai ficar fazendo 360. Dub tá no pátio. Puta que pariu. Ah, bom. Vou dormir confortando. Nem pra dormir dá. Os caras colocam a luz na minha cara. Ai, meu Deus do céu. Só o rosa brilhante na tela. Ô, preguiçoso. Sai daí. Mano, eu queria virar a câmera pra vocês. Só que as câmeras tão lá longe. Eu não consigo nem chegar perto. Mas eles colocaram um cabo pra proteger. Eu tô ouvindo eles rindo lá no andar de baixo. Tem a porra de uma luz. E o tripé da câmera e a mesa. Não tenho nem como passar. Nem se eu conseguisse com a borracha, eu ia conseguir sair daqui. E eles fecharam a porta. A porta é aquelas que abre rodando. Eu tô fudido, velho. Levanta e anda. Descomprar cadeira elétrica. Eu vou morrer, caralho. Chama os abandonados BR. Ah, não, caralho. Eu só chamo os abandonados BR. Esqueci o nome dele. Ele me falou no final de semana. Para de preguiça e levanta. Se você levantar e andar é um milagre. Verdade. Bom, acho que eu vou ficar aqui. Tem o caralho. Caiu Castro, tá falando comigo. Dub fica dando zerinho sem borracha. É, não tem muito o que fazer, rapaziada. Vamos bater papo aí. Vai tirando pergunta. Sei lá. E aí, vou dar merda. Tem que ver o que vai acontecer. Bom, vai mandando pergunta aí. Botinho rosa no podcast é foda. Cavalete no dub. Cavalo com os caras... Rapaziada, acho que é melhor acabar o podcast. Nossa, tomei na testa. Que vento.